E aí galera, vou conferir com isso agora, Guns N' Dragons, o joguinho foi lançado dia 6 de setembro de 2024 no Steam, tá disponível aí pra computador, é desenvolvido pelo estúdio francês Infinite Stairs, primeiro jogo comercial dele no Steam, tá, um dev solo, mas tem vários joguinhos dele disponíveis aí no It.io, né, acho que tudo de graça mesmo. O jogo, gente, é um Twixie Shooter Rugelite, tá, do jeito que eu gosto, mas ele tem umas coisinhas meio diferenciadas, acho que ele tem uma questão de competição arcadesca, tá, de pontuação, dá pra ver na interface aí, né, e aí tem aquela disputa saudável dos jogadores pra ver quem consegue a melhor pontuação também, né, vamos ver como que é na prática a jogabilidade dele aí, a diferença dos personagens, etc e tal. A cooperação do jogo, gente, é apenas local pra 4 jogadores, e aí como bom Twixie Shooter, né, dá pra um player ficar no teclado e mouse e o restante ficar no controle, se não tiver controle pra todo mundo. Ó, gente, vai ter uma aberturinha aqui, tá, vou deixar rolar, quem quiser pular usa os capítulos do YouTube aí. O que é isso, velho? Os personagens jogáveis. Que coisa aleatória. Beleza! Bacaninha, bacaninha, vamos lá. Já entra aqui? Caramba, peraí. Tem opções? Não tem. Ah, aqui você vê o local pra entrar com os jogadores locais, né, pra cada player já poder entrar. Vou apertar aqui o A no controle. Ó. Os outros personagens estão todos trancados, tá? Só começa com a Businesswoman. Aí tem um negócio de nível aqui, parece, ó. Vai até nível 20, né? Realmente só começa com o personagem trancado. Bem raro isso. Vamos fazer com o negócio. Vamos fazer com o negócio. Ó, 26 Shooter, 26 Shooter. Posso jogar só no controle, tá? Acho que o teclado e o mouse seria outro controle, né? Outro player. Vamos lá, ele vai ensinar aqui os comandos, né? Analógico direito, right trigger, atira. Aí, se eu não usar o analógico direito, ele mira sozinho. Tá? Dá pra dar reload manual no X. Apertei. Aí, rolagem left trigger. Eita, nois. Tava no cooldown, eu fui correr. Sabia que ia dar hit kill, não, pô. Abrir. Ó, deu um rio. Eu posso levar um item só, tá? Parti. Y, vai. Testando os itens, tá? Acho que eu vou usar a mira automática, hein? Ó, a pontuação andando ali. Fica quebrada a pontuação, é engraçado, né? Não tomei hit kill. Ó, já curou sozinho. Aqui tem outra barreira. Ó, o decói chamando o povo. Agora vai dar um upgrade. Você dá menos 40% de dano, mas dá mais dois tiros por... Mais ou menos, né? Não é tão bom assim, não. Ó, o chefe. Aqui vem. Ó, a barreira fazendo ele contornar. Aí fica bom. Como eu tava acertando os três tiros nele, tava bom. Aí dá um DPS a mais, né? Se não, dá menos. Ó, o tiro é meio teleguiado. Ah, legal, 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 legal. Aí, aí fica bom. Vamos lá. Analisar o tutorial. Sala do portal. Já já começou a run, viu, gente? Já tá valendo, já. Quando você atira, você anda mais devagar, né? Muito legal a forma como você... Olha, eu tiro fazendo curva. Pior que eu tiro normal, gente, isso aqui. O upgrade que eu tinha foi pro saco já, né? Ah, spawn no inimigo ali, ó. Ai, caramba. Puxado, hein? Ó, tomei mais um daninho. Eita, quebra, cai? Olha! Que legal. Explode? Explode. Perde vida, fica pegando fogo. Demora pra sumir o foguinho, hein? Vou pegar a vida antes que suma. Ó, recuperou bem. Ó, tem um contorno de tempo ali em cima. Não dá pra ter noção de onde a gente tem que ir, né? Ó o indicador da esquiva. Acabei de ver ali do lado da minha vida, né? Peguei a coroa. Tem que ter coroa, né, gente? Ah, eu acho que no co-op vai ficar os players disputando pra quem fica com a coroa, né, e tal. Nossa, anda bem mais rápido. Sem atirar. Bem mais. Então você tem que aproveitar, assim, como o tempo entre um tiro e outro é longo, né, do burst, solta o botão de tiro, tá? É uma coisa que eu não tava fazendo antes. É uma música diferente aqui. Eita, nóis. Dropa ouro, ó. Só ouro mesmo. Ar de vida, não. Surpreta! Olha! Inesperado. É só essa wave aí. Select, abre isso aqui. Depois eu olho as outras informações, tá, gente? Inclusive as opções, né? Terminando essa fase aqui, eu olho. E aí Tchau! E aí E aí E aí E aí Ó, dropou a coroa. Tomou um hit e perdeu a coroa. Aí um player podia roubar do outro, né? Ó, vida cheia. Mais um desses negócios. Deve ser da progressão permanente, eu acho, né? Putz, cara, que lugar, hein? Não quebra, não quebra. Imagino que vai ter uma disputa por pontuação entre os jogadores, né? Tem toda a cara. Além da questão da coroa. Ó, não sei o que é aquele quadrado amarelo ali, mas... Esquisito, né? Vamos lá ver. Aqui. Sala bônus. Ahn... Quase que eu perco. Um novo mercado para conquistar. Bravo! Mais 25% de vida. Será que até o final da run? Deve ser, né? Então isso é algo que eu quase perdi, tá, gente? Aí fica a importância de... De olhar, né? Os íconezinhos e tal. Ah, não vai. Chefe? To him, you're just meat on the table. Meat, the werewolf! It's time for tough negotiations. Tchau, tchau, tchau. Porque o tiro não vai muito longe, né? Aí tomei. Nossa, perdeu muita vida. Ah, mais coisas, ó. Invocou uma galera aqui. Outs! Olha o jeito que o povo fica, velho. Ah, melhor player. Só eu, né? Eu tenho uma competiçãozinha entre os jogadores. Ó, resuminho legal. Mais coisas da progressão, ó. Converte toda a pontuação em cristais, né? Que deve ser da progressão permanente. E aqui é do nível dela, né? É, ó. Aí é a progressão permanente do personagem. Nada mal, hein? Ah, e aqui é a loja que eu posso gastar, né? Ó, dungeon. Posso destrancar coisa na dungeon. Não faltava uma descriçãozinha, né? Das coisas aqui. Ó, comprei um que custou zero. Aí 20, 20, 30. Herói. Ó, aqui pra destrancar os heróis. Ah, o xerife eu já posso comprar, né? Vai ver que não é uma progressão zona, não, né, gente? Achei que isso é uma coisa mais de stats e cia, mas não é, não. Aqui compra o personagem. E ele, assim... Será que eu tenho que finalizar o jogo no normal e pagar 100? Ou só finalizar? Né? Ó, tem personagem que gasta mil ou... E ou finalizar na dificuldade de hard. Nossa. Skins. Só vai ser coisa visual, pelo prova... Espero que sim, né? E ícones. Não sei qual a utilidade disso também. Enfim, vou comprar o personagem, né? Pelo menos estranquei o personagem já. Vou voltar aqui pro menu. Então, resumo. Vamos lá, menu. Aí. Aí a gente tem aqui, tutorial, aventura, loja. Vamos lá, configurações, gente. Volumes esquisitos. Só inglês e francês. Vozes também, inglês e francês. Qualidade, tá? Vamos colocar no máximo. Ó, pode resetar um save. Aqui tem um lugar pra digitar códigos. Beleza, beleza. A gente dá pra fazer mais uma run, hein? É, só normal. Aí, olha só. Tem várias dificuldades, tá? Dificuldade fácil. Normal. Difícil. Extremo. Impossível. Meu Deus. Eu sou bundão, eu jogaria no easy, mas vamos lá. Agora eu tenho dois personagens. Não sei se vai ser arma diferente, né? Tomara. Lembrando que a minha businesswoman já passou de nível um pouco, né? Vou jogar mais uma vez single player, tá? Depois eu testo o cop. Como é na prática, o cop local dele. É, ele não dá burst, né? Ele só tira um por vez. Reload pra ser mais rápido. Ó, uma touch. Legal. O lance do ícone, eu tô vendo ali embaixo um ícone, né? Lá na parte do meu personagem, mas tem alguma forma de trocar isso. Start faz isso. Ah, não tem nada, não. Então, resuminho, Seed, todas as paradas, né? Deve ter depois como definir Seed, talvez, né? Cada personagem deve ter uma arma diferente, né? Dá pra deduzir isso. Surpresa! Oh! Trapped chest! Vamos lá. O ataque speed eu acho um pouco frustrante, sabe? O espaço que você espera entre um tiro e outro é frustrante. O ataque speed eu acho que é um desafio. Surpreta! O ataque speed eu acho que é um desafio. O ataque speed eu acho que é um desafio. Essa linha amarela aí. Vou fazer, né? Vai que é diferente da outra. Sala bônus. Sobreviver é diferente, né? Tem tempo pra sobreviver. Olha, eu cancelei o reload. Não sei como. Ataque speed. Opa! Muito obrigado. Bem melhor. Já deu pra ver a diferença. É só pela run, né, gente? Isso aqui. Vamos lá. Vamos no chefe logo. Vai. Olha, eu aqui do lado dele. Ai, caramba. Nossa, minha vida. Cara, é muito dano, né? Tipo, dois ataques dele e você morre, entendeu? Ah, cara, eu apertei, velho. É que tava no cooldown? Os inimigos é o melhor. Ah, vou dar uma ruxada. É, gente, não dei muita sorte com o chefe. Preferi esse personagem ao outro, tá? Aí eu poderia, com esse dinheiro... Mas nada, né? Vou comprar essa parada aqui. Mas o problema tá sendo o chefe, então não adianta nada. Skin de cada personagem. Isso aqui... Vamos comprar um desse aqui pra ver o que quer. Deve não valer a pena, né? Beleza. Vamos lá, vou. Ó, tem um upgrade especial ali, tá vendo? Ah, a rolagem dele atirou, ó. Tinha visto isso. Acho que cada personagem vai ter uma habilidadezinha, né? Além de uma arma diferente, tem uma habilidade diferente. Talvez nós indulgimos muito. Acho que eu vou pegar o rio, hein? Será que eu faço mais uma run? Ou mais uma, mais uma, mais uma. E nem... Mudei skin, nem... Sem querer pisei. É, aumentou o dano, ó. Parece que aumentou, né, em um, o dano. Ele, você pode segurar o botão de tiro, não fica aquela lentidão toda. Então a questão é essa, né, gente? Não tem aquela progressão permanente que te carrega. Mas upar o personagem te carrega, né? De certa forma... Jogar com o mesmo personagem, você vai ficar mais forte. Hum, só alcança. Muitos, foi pior esse upgrade. Pra fase é bom, né? Mas pro chefe não... Não vai fazer milagre, não. Olha que maldito, velho. É o chefe. Não, é pra cá. Curioso, hein? Layout bem diferente, né? Tentei rushar, me lasquei. Vamos contornando aí. Oh, rapaz. Olha a diferença, o dano que isso aqui causou. Pro dano do chefe, né? Nossa, três, velho. Tá louco. Ah. Vamos ver se eu não faço essa cagada de novo. Que fasezinha, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegando o chefe, ó. Vai ser um ângulo diferente agora a luta com ele. O tiro dele não faz aquela curva igual a da mulher, ó. Tem desvantagens, né? Eu imaginei que não ia fazer. Ai. Lá vem. Eu gostaria tanto que o tiro atravessasse os lobos e fizesse uma, sabe, uma filazinha. Ia ser tão legal. Tentar usar rolagem quando tiver vários lobos pra eu ver se atira em todo mundo ou só dar um tiro. Cara, o chefe tem muita vida, né? Vai chegar em 50 agora. Ó. Só um tiro mesmo. Mas ele mira sozinho, né? Ai, Jesus. Já foi a cura. Gente do céu, pra que isso? Deixa a coroa pra lá, tô nem aí. Caramba, velho. Que exagero de luta. Não chama mais, não chama mais. Pelo amor de Deus. Morre, capeta. Caramba, velho. Eu nunca tive tantos trabalhos com o primeiro chefe. Tá louco. Não acabou? Uai, continua a fase assim, de boa. Ou tem que explorar aqui, peraí. Tinha umas salas laterais. Tem algo nelas. Nada, né? É só o lugar de spawnar os lobos. Ó, continua a minha vidinha porcaria. Ah, tá. Que susto. Puxei, tá, gente? Apertei o botão. Aí vai aqui os players pra aparecer. Ó, coroa mais 50% de pontos. Ah, ressuscitações. Ó, no copo vai dar pra ressuscitar outros jogadores. Já dá pra ter esse spoiler, né? Dano, dano ao chefe separado, ó. Bota mais pontos, né? Dano tomado perde pontos. Morte perde pontos. Uai, é outra fase ou é a mesma? Ó, continuou com o range, tá? Então é continuação. Ó, depois dessa eu testo outras coisas lá. Testo o co-op, testo o que eu comprei aquela hora. Tá bom, mas essa aqui é até o final. E não deve demorar muito, né, gente? Esse jogo é meio difícil. Tem que pegar o Ruby antes que suma. Morreu. Oh, lobo preso. Oh. Surpreise! Crap chest! A luta de chefe é bem difícil. Sala bônus, posso fazer, posso não fazer, não vamos fazer. Esse é um unicórnio né, esse barulhinho, é só pegar gold né, aparentemente. MÚSICA 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 Ficou na frente do texto. A paz ou a roda, sua escolha. Ah, tem outras totens que não cura, né? Eu tenho que matar porque vai me atrapalhar. Ó, aqui ele cura. Puxado, né? Outro. 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 Não! Tentando focar o mais rápido possível no totem. Vários totem. Tá dando uns rushs loucos. Ih, isso aqui invoca a gente. Ah não, velho. Ai meu vida, ai meu vida. Cara, não tô conseguindo matar os totem. Simplesmente não tô conseguindo matar. Eu vou deixar o do fogo ali. Esse aqui não dá pra deixar porque ele me atrapalha muito. O fogo eu acho que atrapalha pouco em tese, né? Esse tem que destruir o urgente. Chefe que se cura, velho. Que palhaçada, né? Já dá trabalho bastante. Não, não. Vamos dar mais trabalho ainda. Quantos porcento da luta eu passei destruindo o totem, né? Deixa dois de fogo. Vai, deixa. Vai. 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 Tipo assim, é limite de totem. E agora? O que que ele faz? Veja os totem. Pronto. Palhaço. Palhaço. Rapaz. Ó, bem sangrento. Gostei, gostei. A lei atrapalha. A justiça segue. E o aluno para o melhor jogador vai para o jogador 1. Eu sou a lei. Ó, pontuação. Eu não sei se tinha uma tela antes. Eu tô apertando e indo, tá gente? Tô apertando uma vez o botão e... Já tá voltando aqui, né? Eu tinha a impressão que teria um local para gastar. Ou se vai ser só quando eu morrer, né? Ó, a pontuação zera, né? Entre uma fase e outra, realmente. Eita caramba, ele vai renascer? Eita caramba, pior ainda. Gostei disso não. Muito forte, velho. Detalhe, gente. Lembrei de uma coisa, né? Fase... O negócio bônus é onde pega a progressãozinha, né? Gente, que fasezinha lazarenta essa. Então assim, eu tô vacilando muito de não ter feito as fases bônus. Já foi. Cara, que dificuldade essa fase. Ó, vamos ver o XP que vai dar. Ó, foi pro nível 7. Então reduziu o cooldown do dash. Reduziu o reload. Mais chance de pegar 3 estrelas. Que eu acho que é dos upgrades, né? Carrega 2 itens. Vai até nível 20. Nada mal, nada mal. Agora eu posso gastar, ó. Rubi no chefe. Ó, shopping na in-game. Tem o de minor upgrade, custa 50. O de major custa 100. Rubi no chefe, em tese, é uma coisa que pode acelerar o jogo, né gente? E... Chest no chefe também pode ser legal. Uma forma de você ter recompensa, né? Mas... Eu acho que eu vou destrancar o personagem. Ó, uma skin de coroa do xerife. Eu vou destrancar o personagem porque eu quero ver armas, né? Só deu um. Por conta de uma gema, velho. É uma gema que eu não peguei. Tá, vamos lá, menu. Então vamos lá. Vou vir aqui em aventura. Normal. Vou dar espaço. E vou apertar o controle. Aí, ó. Ficou um player no teclado e mouse. O outro player no controle. E agora eu posso pegar o farmer com alguém, né? Ah, e o ícone aqui, ó. Então o ícone você compra pra diferenciar os jogadores, será? Que questão. Dá pra repetir o personagem? Deixa eu ver. Dá pra repetir, óbvio, né? Começa com o personagem destrancado. Dá pra repetir o ícone e dá. Vamos lá. Vamos ver. Olha a arma dela, cara. Ela carrega. Que louco. Reload bem lento. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, e qual que é a questão? Se eu não usar o... No mouse não tem mira automática, tá? Não tem essa malícia da mira automática. Tem colisão? Não. Zero colisão entre eles. A câmera é bem limitada, tá? Agora a questão. Vou morrer. Ó, tem um help me ali. Ó, começa a perder pontuação, né? Eu acho que eu não gastei nada revivendo. Revivendo até com bastante vida, né? Só perde pontos mesmo. Nossa, atirar sem carregar é uma porcaria. Dá quanto de dano será? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Dois de dano? Pra dez carregado? É, esse personagem no cop é legal, porque um player lura um... Né? E olha só, morreu o player. Será que eu posso reviviver ainda? Deixa eu ver. E olha só, morreu o player. Caralho. Olha que coisa linda. Eu queria uma cura, né? Mas já foi. E posso, ó. Fica aí caído. Parece que eu ganho ponto revivendo. Peguei uma torre. Ela vai morrer, hein? Olha, ela atira rapidão pelo menos, né? Se você não quiser carregá-la. Quer ver? Olha! Só que o alcance é curtinho e o dano também, né? Aí reload aqui. Mas interessante. E aí toda vez que eu reviver, ganha ponto, né? Eu vou morrer. Ó, atravessa. está? Repara como o inimigo deixou de ir nela para ir nele, né? Tá. Eu acho que eu vou morrer aqui. A legenda resiste. Você não pode lidar com os outlaws. Você me dá um amigo. A legenda resiste. Você não pode lidar com os outlaws. Você vai me dar um amigo. Ela é um personagem difícil. Com esse tiro dela é bem difícil mesmo. Aqui para começar no co-op tem que estar os dois presentes. Mate todos eles. Eita! Morreu. Volte. Eu preciso de um esforço. Obrigado, parceiro. Uma mão forte vai sempre estar lá para você. Você é terrível. Falhei. Falhei, tinha tempo. Com ela não é muito fácil mesmo não o jogo. Acho que ela é um personagem mais para co-op mesmo. Ela é forte. Mas... Você tem que antecipar muito o jogo para usar ela bem. Na totalidade dela. Se não, ela é uma porcaria. Ela vai ficar trocando hits com inimigo, etc e tal. Uma mão forte vai sempre estar lá para você. Achei que ele estava de coroa. Vamos dar um rio aqui antes. Vamos dar um rio aqui antes. Para ele. Você é apenas a carne na mesa. Mate. O werewolf. Eu não vou conseguir matar. Não. Cuidado. Droga. Eu preciso de um exploration. Obrigado, parceiro. A steady hand will always be there for you. Obrigado, parceiro. A steady hand will always be there for you. Olha o que acontece quando você para pra atirar. Não dá, não dá. Era um personagem muito complicado, velho. Muito crítico. Não deu, velho. Beleza, beleza, beleza. Ó. Aí ele faz aqui pela pontuação, né? Primeiro, segundo, vai dar as medalhas pra cada um. Ó, de cada um aqui. Aqui é o lugar que você dá red também, ó. E aí vem pra cá. Nossa, já pegou nível 4, ó. Mas realmente eu acho, assim, ela é um personagem legal, mas os próximos upgrades já daria reload e cooldown mais curto, né? Só que mesmo assim é um personagem muito difícil de jogar. Cai aqui de novo. Acho que eu posso já pegar o outro personagem, né? Tava bem por pouquinho pra pegar ele. E vou testar. Eita, peguei alguma coisa e nem vi. Vamos lá. Sai, Deira, gente. Vou jogar sozinho, tá? Sim, apenas normal. E vou... Engraçado eu não ter falando dele, né? Vamos ver como é que é o viking. Ah, uma arma que acelera. Olha! Aí você fica parado. Ih, vai ser ruim, hein? Olha, a gente teleporta. Ó, foi o que eu destranquei. Ele vai atirando. Aí vai ficando devagar, né? Ah, sim, você consegue gerenciar. Ah, se você ficar parando assim, apertando. Né? É diferentão, diferentão. Ó, que legal. É muito teleportinho, né? Pra evitar backtrack, né? Pra evitar ter que voltar andando e tal. É, tem um DPS louco. Mas se vai dar certo no chefe, isso também não sei. Personagens bem diferentes, né? Em termos de jogabilidade e tal. Caramba, já destruiu. Ah, tá. Acho que foi cagada, né? Porque tinha um negócio explosivo do lado. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Lembra que seria bom fazer a fase de bônus, né? Por questão do... Da progressão. Eu vou lá. Olha esse DPS, cara. Só que eu perdi vida, né? Perdi. Ele é um novo rei. Teleportei aqui. Olha a ignorância, velho. Consegui perder uma vida, mas tudo bem. Olha que esquisita a vida me assumindo. Tá errado isso aí. Alcance. Não é o ideal, mas tá bom. Bom, se eu passar de chefe, gente, e ir pra próxima fase, agora eu já sei fazer fase de bônus, né? Não deixar pra trás. Sempre deve compensar. Assim, tem o perigo de você morrer nela? Tem, né? É uma arma bem precisa, né? Tem dois caminhos pra ir aqui, mas pro mesmo lado, né? Eu não sei se compensa comprar os personagens, né, gente? Se trancaria jogando. Mas eu quis comprar pra mostrar pra vocês, tá? Pra ser um conteúdo que eu mostraria, né? Porque se fosse pra destrancar jogando pra economizar o dinheiro, eu não ia conseguir. Mas como eu falei, eu acho que a progressão é importante, é... O mais importante é de passar de nível de personagem, né? Não é nem... Com o que você compra. Você compra, realmente, não vi nada demais. Tem coisas ali que vão deixar você mais forte, né? Tipo o lance do upgrade e tal. Potencialmente pode deixar mais forte, mas... Não é aquela coisa também, assim, absurda, né? Para ele, você é apenas a carne na mesa. Conhece o perigo! Olha a vida dele! É muito absurdo o DPS. Consegui! Consegui! Rapaz do céu! Que cara que é esse? Cancelei a reload, pô! Olha isso! É! Eu podia ter os bônus aqui, etc e tal, coisa que eu não tenho, né? E também vai me deixar mais forte nas runs. O deus brilhante nos triunfos! Bora lá, bora lá, continua! Eu não tenho apenas uma vitória! Vambora, vambora, vambora! E agora eu vou fazer as fases de bônus. Ah, inimigo novo? Rapaz, é muito dano! Podia ter um ataque corpo a corpo por essas horas também, né? Nada que indique fase de bônus ainda. Os inimigos que dão tão pouco dano, né? Engraçado isso. Surpreta-me! Eu nem usei o rio naquela hora. É só pra isso, né? Ai, caramba! Agora eu me ferrei. Me ferrei bonito aqui. Bônus run. Bora, bora. Mini boss. Ai, caramba! Não dá. Explodi ele! Ó! Mais munição. Ah, agora dá menos reload, né? Outro mini-chefe? Morre! O warrior é o novo rei! Falou the warrior? Acho que não falou the viking, falou the warrior, né? Chefe? Não tem outra sala de bônus? Eu acho que tem. Vamos dar uma explorada, vai. Mais sala de bônus. Maior chance de morrer, mas maior chance de ficar mais forte, né? Não peguei os bônus que eu queria, né, gente? Preferiria um bônus de attack speed, de dano... É... Pontaria pra ele seria muito bom também. Se tivesse. Vou esperar sumir esse trem aí. Vai. Ah, é duas fases de bônus. Ah, é o xamã, lembrei. Eu tinha esquecido do chefe já, bota fé. Tentei fazer o negócio e não rolou. Olha onde o cara tá. Alguma coisa errada não está certa. Puts, velho. Sacanagem. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Eu tenho que matar esse cara, porque... Ele vai ficar jogando isso atrás de mim. Agora eu tô sem vida, né? Ai, 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 ai. Tipo assim, tá perigoso eu chamar. Eita, pisei sem querer. Dormi. É, o munição extra pra ele ficou bom. Como ele ganha attack speed, né? Mais tempo eu parado... Truce dano no DPS. Dá o reload, dá o reload, dá o reload, vai. Caramba, a pessoa ficou nervosona. Ai, Jesus. Dano mais 25, adorei. Esse mesmo que eu queria. Ó, vida cheia, gente. Saí melhor do que entrei. Isso é vida. Compensa continuar matando aqui? Não. Mas vamos. Correndo o risco de tomar um daninho de besta, né? Essa coisa de cancelar o... O reload, eu tenho que tomar um cuidado, porque não é normal, né? Geralmente jogos que deixam cancelar o reload é com escopeta, é coisa bem específica. Bom, vou ver se eu pego o item que tá... Naquela sala ali. E aí eu vou no chefe. E vamos lá. Ó, já tem um troço aqui de barreira mesmo. Vamos lá. É o Shaman, né? O próximo totem vai ser a sua mão. O Shaman. Não deu. Preparado para ser viquê. Caramba! Eu vou tomar muito dano se eu ficar explorando demais o DPS, né? Caramba, velho. Esse alcance seu tá muito longo. Aí. Então, vamos lá. Oi. Simbora, 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 simbora. Vamos ver se eu consigo essa fase, né? Bem mais difícil a fase. E os vikings só conhecem a vitória. Vamos lá. Vida cheia. Vamos ver. Já vem um bônus run de cara. Vai dar ruim, mas vamos lá. Que louco. Mais alcance, não dei muita sorte. Preciso de vida agora, hein? Então, nesse inimigo... Ah, esses caras viram fodão depois, né? Não, não. Eles morreram. Então, minha mira automática não tava pegando eles. Tava mirando só no grandão. E o alcance meu não tava dando muito certo, né? Pela pontaria mesmo. Não só alcance não adianta, né, gente? Porque é muito imprecisa essa arma. Se fosse aquela arma super precisa da mulher, era uma questão, né? Ó, uma fonte de sangue. Olha aí, tanto que errou. É um DPS absurdo, mas tem que encostar arma no cara, né? Eu preciso de vida. Cadê as vidas? Tipo, eu quase tomei o hit. Olha as vidas aí. Não, não é não. É veneno. É veneno. Tem um Hill aqui agora. Vou guardar. Caramba, eu não vi que tinha um carinha no meio do ouro ali, cara. Então, quando comprar loja, né? Vai compensar muito pegar dinheiro. Porque aí você vai, em tese, poder gastar essas pontuações. Estrancando coisa, né? Muito chato esse cara. Vai ter outro ali. Agro. Droga, 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 droga. Oi. Ai. Não carreguei. Não carreguei. Não carreguei. Só isso, só isso. Tô levando um Hill, se eu não me engano, né? A mira automática bugando ali. Olha como eu quase tomo hit várias vezes, né? Pra aproveitar o DPS dele. Ah, meu Deus. Olha isso. Ah, isso, meu. Rápido. Tem outra sala bônus. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Quero ficar forte. É um risco, né, gente? Eu posso morrer na sala bônus. Chances sempre tem. Vamos lá, vamos dar trigger. Beleza, né? É a última wave que vai dar trabalho a maiores, né? Sempre. Vamos lá. Olha, bem em cima da hora. Ai, vai ter esse cara spawnando. Vários spawnando. Aqui eu vou morrer. Vamos lá. Opa, isso não acabou, olha os inimigos dentro, bom que não precisa matar eles, mas eles me atrapalham. Ai caramba, perfeito, mais alcance ainda, é um sniper, com essa super precisão, vamos ver o chefe, outra vez eu nem sonhei em chegar no chefe, foi um desastre. Mas como é que faz se eu passar aqui, aqui pô, tô cego, capetão, meu Deus, ah não. Mais chefe que cura. É bem assim, você tem que lurar bem longe, pra poder sair do caminho, porque não dá pra rolar de tudo. Aí um você rola né, o outro não. Caramba velho, o cara me levou ali. Caramba velho, o cara me levou. Meu Deus. Bom que vem um pouquinho de vida né, pra mim também. Ah, não. Sacaneou. Pronto. Peguei a coroa. A vitória. O deus sorriso em nosso triunfo. E o apóstolo. Os vikings só sabem a vitória. Com certeza, vamos fazer isso aqui. Ai, ai, ai. Inimigo novo. Não sei. Ó, 30. Esse aqui tem que sobreviver por 40 segundos. O warrior passa em ação. Algo me diz que não vai ser fácil. Olha a quantidade de inimigo. Já tomei uma feia aqui. Ai. Bravo. Deu. 120 balas. Não é lá essas coisas, né? De melhoria, mas... Ai. Precisava de mais precisão. Aproveitar muito mais o DPS, né? Tanto de bala que perde. Quando perde tem que encostar. Caramba, que alcance é esse, velho. Tá louco. Amigo varia a parede, parece, né? Tipo fantasma. Vida não dropou. Perfeito. Perfeito. Era o braminho com ele. Dá pra ver que é o que eu mais gostei, né? Até agora. O estilo de jogo dele... O meu combinou com ele, né? Vou dizer assim. Meio berserker. Ah. Rascou. Ai, ferrou. Fiz errado também. Ah, esse é aqueles caras que vai ficar... Ó, cancelei o Revive sem... O Reload sem querer. Será que tem que matar várias vezes ele? Eita, atravessei o negócio. Eu não esperava tomar um hit kill assim, não. Beleza, beleza. Mais uns pontinhos aí. Ó o tanto de cristal, gente. Ó o meu level. Foi pro nível 10, ó. Ó, mais um hit pra perder a coroa. Vou carregar mais... Vou carregar três itens. Aí caiu aqui, ó. Shopping game de recuperar vida. Shopping game de upgrades, né? É, negócio da chefe também. Né? Seria o certo, gente. Seria pegar essas paradas. Vou pegar Ruby também pra você acelerar a progressãozinha aqui. Só que é muito caro, né? Ó, 300 esse aqui. Herói. Ó, realmente, ó. Mesmo tendo dinheiro, eu não consigo comprar, tá? Então, além do dinheiro, você precisa ter a condição pra destrancar esses outros personagens, tá? Então, eu não consigo nem testar eles pra vocês, né? Eu vi que, como eu gostei, com certeza eu pegaria skin, né? Ó, tem uns iconezinhos aqui que a gente já viu que é no co-op pra diferenciar os jogadores, basicamente, né? Então, acho que por hora compensaria comprar essas paradas aqui, né? Ó, re-roll de bônus room. Tipo, não gostei dessa recompensa do re-roll. Legal, né? Ó, re-roll do chefe do chefe também. Né? Acho que seria isso. Ahn... Ó, outro re-roll também. Re-roll bem caro uns, né? É engraçado. Aí, bastante progressãozinha, né? Tem coisa que vai precisar zerar. Né? O restante aqui não. Mas agora já liberei muita coisa, né? Skin é baratinho, ó. Dá pra comprar aqui o viking Warrior. Né? Só olhar ali rapidão. Skin, vamos ver. Como é que escolhe skin, será? Aí, ó. Nessa tela você escolhe skin. Essa é a skin que eu destranquei. Dá nem pra girar a câmera nem nada, tá? Ó, quando não tem skin, já clica e já vai direto pro ícone, né? Vamos fazer tudo. Tá? É isso aí, gente. Acho que é isso. Enfim, gente. Esse foi o Guns N' Dragons. Cooperativo local pra quatro jogadores. Do instig shooterzinho. Bem bacana. Rugelite, né? Com dificuldade bem elevada. Achei as lutas de chefes bem difíceis no geral, né? Relativamente balanceado. Começa com pouco personagem destrancado, né? Só um. E aí você tem que ir destrancando à medida que vai jogando. Com os cristais mesmo. Pelo visto, é a única forma de destrancar. Eu achei que ia destrancar coisa automática. E podia comprar um gema pra antecipar. Mas pelo visto, não. Tá? Enfim, cada personagem vai ter um estilo de jogo. Tem a questão que eu falei também de passar de nível do personagem. Que é a principal progressão permanente, né? Que vai te carregar realmente no jogo. Aquelas coisas que eu destranquei por último ali. Vão te ajudar também a ter uma performance melhor na run, né? Porque vão somando. À medida que você vai avançando. Vai tendo mais chashes em tese. Pra ter os upgrades ali, né? Reroll também pode ajudar bastante. Ter o potencial. Ao invés de pegar um bônus que não te ajudaria muito. Como o meu alcance ali. Que tava absurdo, né? Pra aquele personagem não ajudava tanto. E aí eu poderia tentar. Se vem algum bônus melhor, né? Um attack speed. Um dano. Enfim. Munição adicional. Um paint pelo menos a mais ficou legal, né? Mas se tivesse reload speed menor. Talvez compensaria também. Enfim. É isso, gente. Gostei bastante da experiência, tá? Especialmente essa última run aí. Foi bem legal. Não esperava tomar o hit kill do cara. O cooldown da rolagem também faz muita diferença. E é o pano do personagem que dá uma melhorada nele. Como o personagem tava level 0, level 1. Tinha nada de upgrade, etc e tal. Acho que eu fui relativamente bem, né? Consegui mostrar mais um chefe, né? Consegui passar de mais uma coisa. Mais uma fase. Enfim. É um joguinho assim, né? Rugelite geralmente tem essa pegada, né? Você tenta uma vez, morre no primeiro chefe. Aí você consegue matar ele depois, né? Você já aprende. Já sabe mais ou menos como lidar com ele. Aí você chega no segundo. Morre. Aí sempre vai nisso, né? Vai essa curvinha de aprendizagem mesmo. Tal como eu mostrei pra vocês aqui. Bem normal em Rugelites. Acho que ele é bem balanceado nesse sentido. O lance da mira automática no controle eu adorei. Tá? Eu sou preguiçoso pra caramba. Em relação a mira, eu gosto muito de coisas de acessibilidade hoje em dia. Não ligo tanto pra eu estar mirando. Desde que ele mire onde eu quero, tá tudo certo. Obviamente tem alguns casos onde pode ser interessante mirar manual, né? Mesmo com a mira automática ajudando. Se você tem que fazer um lead do alvo, né? Mirar na frente dele. Se você quer mirar num alvo que tá mais longe, né? Tudo isso você vai ter que mirar manualmente também, né? Não tem como adivinhar onde você quer mirar. Enfim, é isso gente. Guns and Dragons. Cooperativo local pra 4 jogadores Rugelite Twin Stick Shooter. Muito bacaninha. É isso. Valeu. Falou. Até a próxima.